Música Então, como é que te sentes? Sinto-me confiante Sinto-me de confiança. Um pouco nervoso. Quais são as expectativas para o jogo de hoje? Uma vitória, uma vitória. Acho que vamos ganhar. O que esperas que seja diferente dos jogos anteriores? Acho que estamos a melhorar, estamos melhor que nos jogos anteriores, tens com mais confiança e depois já está mais humilhante do papel. Acho que vamos ficar melhor. A vitória. Tentar trocar mais a bola, jogar mais pelo seguro e não ir à queima. Tens algum ritual antes do jogo? Normalmente eu antes do jogo, tipo no túnel, costumo bater nas luzes para dar sorte, para tocar nas luzes do túnel. Não sei. Não, não costumo ter. Não. Não, não costumo ter. Não, não costumo ter. E aí E assim ficou pronto. E o que achas deste resultado para ti? Acho que podemos fazer muito melhor. E acho que a equipa tem potencial e tem. Jogamos bem. Podemos ser melhores, podemos ter ganhado. Também o campo nos deu. Acho que nós estamos a evoluir. E se continuarmos, vamos chegar ao primeiro, ao segundo ou ao terceiro. Eu acho que poderíamos ter ganho. O campo também podia ter sido um bocadinho melhor. Eu que acho que correu menos bem. Talvez falta de intensidade. Deviam ter se esforçado mais para conseguirmos, ter alcançado o que nós queríamos. O campo, porque muita gente estava a escorrer. Era mais difícil correr. E também era mais difícil a hora de se rematar. Acho que eu cuidava de muito. E o que estás a sentir neste momento? Não sei. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto